Esse ano eu não vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar É uma chupada aqui, outra chupada ali, outra lá, outra acolá Eu tô pulando e você vai me chupando, até o dia gloriar Esse ano eu não vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar Esse ano eu não vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar É uma chupada aqui, outra chupada ali, outra lá, outra acolá Eu tô pulando e você vai me chupando, até o dia gloriar Esse ano eu não vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero, só pra você que chupar Esse ano eu vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar É uma chupada aqui, outra chupada ali, outra lá, outra acolá Eu tô pulando e você vai me chupando, até o dia gloriar Esse ano eu vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar Esse ano eu não vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar É uma chupada aqui, outra chupada ali, outra lá, outra acolá Eu tô pulando e você vai me chupando, até o dia gloriar Esse ano eu vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero, só pra você que chupar Mas esse ano eu não vou sair de Piero, mas vou me fantasiar Esse ano eu vou sair de Piero Piero, só pra você que chupar É uma chupada aqui, outra chupada ali, outra acolá